Onde você vai passar? Oi, 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 oi Você está de novo, desde? Desde? GPS Olha o streaming Saqueira, rapazes, pra não ver o meu coração Sabada, brinjada, danciada, estrangeira Deixando-se a pisada O meu maluco desespero Eu tava um dia pequeno Que nunca deu pra trazer em vão Hoje é você que tá sabendo Até continuar sabendo Com o preço contra a vida Eu me abraço Tome, tome, tome Tome, tome Eu tô de boa Eu tô de boa É o que você tá de na frente Eu tô de boa Eu tô de boa Você está de novo, desde? Eu tô de boa Eu tô de boa Você tá de me separando Eu tô de boa Eu tô de boa Amém. Amém. Amém.